Finalmente nos encontrou no Chico. Já fazem mais de mil e dois anos. O jogo de Alice começa agora. Siga então. Não lembro de você ser convidada para outra. Você não passa de uma socapa, uma boneca vazia. Cala a boca, maldita! Pra você uma boneca precisa ser feita, mas não para mim. Eu amo meu criador, é assim como você. Se eu tiver que passar por cima de você e de todas as minhas irmãs, só para ter o amor dele, eu vou. Onde estão seus modos? Você não tem o direito de se tornar Alice. Meus modos? Assim como você, eu fui escolhida pelo pai, mesmo sendo completa. Eu tenho tanto valor para você e minhas irmãs. Eu não deixarei de lutar com você, Chico. Eu sou o Swing Toon, a primeira boneca de Rose em Beiden. E eu vou acabar com você, Chico. Eu sou o Swing Toon. Eu sou o Swing Toon.